Não de um, vamos se arrumar aqui na vez pra casa da minha mãe Da sua mãe? Pera que eu vou me matar ali e já volto Se matar um cacete, deixa de panteir e vamos chamar os meninos pra pegar o bico Dois mil anos depois Se comportem na casa da minha mãe, viu? Vão, eu moro lá onde Judas perdeu as botas, lugar longe da peste Cala a boca! Mãe, ah, cadê a senhora? Que milagre foi esse que lembraram que tem mãe, hein? Jim, tu é a cara da tua mãe, cagada e cuspida Quem é o Jaburu? Nossa Seu Gerro, e esse aqui são seus netos Oi, vó Entre meus figos, eu vou fazer um chazinho pra vocês, tá? Então você é o mais novo, né, meu filho? Isso mesmo Mas como você tá magrinho, meu filho, parece uma tripa seca Pera aí que eu vou fazer um lanche pra você comer Tá doente, meu filho? Pera aí que eu vou pegar um remedinho pra você Mas antes deixa eu dar uma comidinha pro Jungkook, minha filha Porque o bichinho parece uma tripa seca Jungkook! Eu não sou o Jungkook, eu sou o Terry Young Ah, é verdade Jungkook, cadê tu, meu filho? É triste ficar velho Vó, eu acho que eu não aguento comer mais nada Você não vai fazer essa desfeita com o vó aí não, né, meu filho? Olha como você tá mago Teus pais não te alimentam, não é, menino? Bom, é que... Quem fala muito come pouco Vai, enfim, sai na goela Cuida Ei, macho, é tu mesmo Vem cá Olá, sogrinha, o que que é? Dizia, topa aqui o ralo do meu banheiro Que tu não casou com o meu filho só pra fazer menino, não Mora, né, cada marmota que aparece Mãe, a gente já vai embora Aleluia Já vai tarde Gente, cadê o Jungkook? Tá na cozinha comendo O menino tava quase virando-se baleado de tomar algo Porque parece que o pai não traz comida pra dentro de casa Jungkook, você quer mais um bolinho, quer? Mãe, a senhora entupiu meu filho de tanto comer Eita